Sempre com o precinho bom, o Eviline oferecendo o que há de melhor pra você nas divisões pra que você possa montar o seu dormitório, né Toninho? Fazer um armário planejado é uma coisa completamente diferente. Agora, olha só esse close, olha o material que eles usam, gente, os acessórios, dividem tudo bonitinho pra você, o que é legal que você pode tirar as medidas e trazer até a loja, né Toninho? Tragam as medidas em uma de nossas lojas que nós vamos fazer um orçamento pra você. Nós trabalhamos com armários de quarto, corpo em compensado, marfim, corpo em arvoplaco, pode ser marfim ou branco. Você vê esse close como ele tá disposto. Maravilhoso, né? É um close maravilhoso que ele, você pode guardar tudo que você precisa. Tudo, gente, ó, sapato, cama, mesa e banho, as roupas, os suéteres, tudo. Gaveta com acrílico, sem acrílico, cabideiro pneumático, calceiro, é muito legal. Tragam as medidas na loja que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Aí a fábrica pra você conferir é direitinho da fábrica, por isso que ele tem um preço bom, pode sim colocar esses acessórios de primeira qualidade pra você. A maior diferença é o Devline, tem uma fábrica aqui em São Paulo, pertinho dos quintos pra quem ela vende, aproveite, se exponham dessa fábrica, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Agora, quer saber preço? Vem pra cá, Toninho, eu quero que você passe preço. O que é que você tem essa semana aí pro pessoal, em promoção? Esse armário que vai aparecer no seu vídeo agora é um armário com sete portas, é um armário que tem duas portas de cristaleira, você vê o armário de canto também, o cabideiro, que é muito legal, o cabideiro entrando, que é redondo, dá um aproveitamento melhor. Ele tá com corpo em argoplaque, portas em MDF, esse armário, cinco parcelinhas fixas de 8, 5, 9, 5 de 8, 5, 9. Sempre lembrando que é um exemplo, tá? E vocês tragam as medidas na loja. É só correr aqui pra Devline, tem vários endereços, quais? No Lar Center, terceiro piso, loja 330, o telefone é 6222-2829. Onde mais? Aqui onde tá sendo gravado, no Casa Imóvel Shop, tem duas lojas, uma no piso superior e uma no piso inferior. O telefone é 212-0204. Temos uma loja com os clientes da Dona Leste, no Interlar, ali, que anduva dentro do Casa e Companhia, 6944-6089. E a fábrica também, né? Ah, o telefone da fábrica tá aí pra você conferir, gente, a correr Devline.